Estar presente num evento como esse não deixa de ser um motivo de grande orgulho para nós que participamos e podemos assistir os grandes especialistas do mundo trazidos pela SBHCI ao Brasil para difundir conhecimento, participar de discussões extremamente profícuas e que fazem toda a comunidade cardiológica intervencionista de nosso país possa ser atualizada com as mais diferentes técnicas. Além do mais, nós vemos aí um grande apoio de toda a indústria que pode permitir um evento ser realizado com essa qualidade. De uma forma geral, eu diria que isso vai beneficiar aquele que mais precisa, o paciente que tem doença cardiológica, podendo ser tratado com técnicas modernas, avançadas e tomara que isso aconteça para aquele paciente do sistema único de saúde de nosso país.